E aí galera beleza pessoal bom nesse vídeo galera vou estar trazendo para vocês aqui a descrição do Trailer que saiu lá na D23 galera da nova série aí da Marvel Studios que será lançada aí no ano que vem de 2023 Da personagem Coração de Ferro que será introduzida aí primeiramente no filme Pantera Negra Wakanda para sempre No trailer vemos Riri Williams fazendo muitas experiências no MIT e sendo questionada por seus talentos De que ela não seria a única gênia do Instituto A personagem aparece construindo sua armadura do zero Ainda ela enfrenta o vilão Capuz em várias cenas do trailer alternadas com cenas dela montando sua primeira versão de armadura Riri Williams diz que está fazendo algo icônico mas é questionada sobre qual é exatamente o seu propósito fazendo tudo isso Bom galera essa foi a descrição aí do trailer da Coração de Ferro O trailer foi bem curtinho exibido lá na D23 porque a série ainda está na fase de filmagens galera Eles ainda estão gravando a série então provavelmente tem pouca coisa aí que eles tem pouco material para ser exibido e poucas cenas finalizadas porque ainda tem a questão do CGI da série estar pronto Então eles só exibiram essas poucas cenas aí mas já deram um gostinho aí de como vai ser essa série a tecnologia Presente nela e como será a armadura da Riri Williams Então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo Se for novo por aqui por favor se inscreva no canal Até o próximo vídeo galera Fui